E aí galera, estou aqui para mais um vídeo com vocês e sim, como você viu aí no título, hoje eu vou estar trazendo para vocês o mais novo jogo aí, Drenha League 2019, beleza? Então, eu vou estar mostrando para vocês o que mudou, se mudou alguma coisa, se veio coisas novas, beleza? Nesse vídeo aqui, então fica aí comigo, heróis! E como vocês podem ver aí, já temos a tela principal do jogo aqui, e de fundo já tem o Bale aí, jogador do Real Madrid, né? Aquele timão lá, que eu nem sei, nunca nem vi aquele time Real Madrid lá, né? Não ganha nada, mas beleza, Real Madrid não ganha nada, as ideias do cara, mano. Então, a gente já pode perceber aqui, que nessa tela principal já mudou alguma coisinha aqui, né meu irmão? Já apareceu esse novo negócio aqui, que é o Eventos. Então, nesse Eventos aqui, uma coisa que eu achei bem da hora, que você ganha 300 contos, se você conseguir ficar em primeiro lugar, né? Eu já mostro para vocês ao longo do vídeo aí, e vou estar mostrando para vocês se mudou a jogabilidade, esses bagulho tudo aí. Como vocês podem perceber, acabou de lançar o jogo, né? É, na real não acabou de lançar não, porque já faz uns 4 dias que lançou, e eu só estou vendo, só estou ouvindo gravar o vídeo agora, né? Mas beleza, isso aí a gente releva, né mano? Então é isso aí, vamos ver primeiramente aqui se mudou alguma coisa nessa carreira aqui, ou se está a mesma coisa, beleza? E se vocês quiserem que eu faça aí uma série de Dream League aqui no canal, é só deixar nos comentários, beleza? Eu acho que eu nunca fiz, eu comecei há um tempo atrás, mas também nem vem ao caso não. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa, vamos aqui no meu clube, beleza? Eu acho que não mudou nada não, só mudou mesmo o... como é que fala, cara? É, o layout, né? Só mudou o layout aqui do jogo, está tudo azul, sei lá, mas basicamente parece que está a mesma coisa. Tem um jogador aqui lesionado, o Leonard aqui, legal que eu nem estou jogando com o cara, ele já se lesiona assim do nada, né mano? Então vamos colocar um atacante no meio campo, né? Super normal, né? Um atacante jogar no meio campo, e aí a gente agora vamos jogar uma partida, para a gente ver se mudou a jogabilidade ou não, beleza? Eu já percebi que mudou aqui a cor dos uniformes, ficou mais da hora, ficou mais, sei lá, ficou mais da hora de algum jeito, ó. Parece até o uniforme do Flamengo esse aqui, mas beleza, vamos com esse uniforme aqui mesmo, preto e vermelho, né? Você está ligado que o nosso time é vermelho, e é isso aí, vamos lá, vamos ver se mudou alguma coisa. Eles têm uma parte de jogador bom aqui, e a gente só tem essa felê aqui, que é o camisa 10, né? O centroavante, camisa 10, vai ter que representar nesse jogo aqui com a gente. Então vamos lá, vamos ver se mudou alguma coisa. Eu já percebi que a setinha ali de cima já mudou, hein? A setinha que fica em cima do jogador já mudou, então já é uma mudança aí. Ó, tocou ali no meio da área, Broman vem trazendo por aqui, pode até cruzar se quiser, hein? Ó, quase cruzou ali, a feleia, dominou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooooool! A feleia no fundo do gol, ele dominou com categoria e conseguiu finalizar com muito estilo pra marcar o primeiro gol em menos de 5 minutos. Isso é louco, mano. Eu acho que eu podia ser até narrador de chutebol. Aí, Globo, me contrata, essa ideia do cara. Ó, lá vem o Broman de novo, nossa, esse cara aqui é muito bom, ó. Olha, se liga o drible do cara. O cara cruzou ali na área, que que é isso? Que que é isso, cara? E nem era o Broman, era o Brerenton. Cruzou ali mó mal, tá ligado? Cruzou ali pro cara que tava, o flanelinho que tava ali atrás, ali atrás do gol, tá ligado? Então é isso aí, conseguimos tomar a bola de novo, a gente tá dominando o jogo, né? Você tá ligado que a gente tá dominando o jogo e uma coisa que eu já percebi aqui é que tá rodando muito mais liso aí no meu celular, que é muito bom, né? Se você assiste o canal e você tá ligado que o meu celular é um dos melhores, né? Bom entre aspas, né? Se você assiste o canal, você tá ligado no que que eu tô falando. Então tá rodando muito melhor aqui, se bem que agora deu uma lagada monstra, né? Só porque eu tava falando. Olha, olha a finalização. Fischer no fundo do gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, Alex Fischer. Então, só porque eu tava falando, começou a lagar aqui de novo. Mas o que eu tava percebendo é que lá no início do jogo, no início dessa partida aqui, tava rodando muito mais liso, beleza? Então é basicamente isso. Eu acho que não mudou nada na jogabilidade e já tamo com 2x0 aqui em cima desse time que se chama Braga, né? As ideias. Imagina o time chamar Braga, mano. E eu acho que existe mesmo na vida real, né? Então, vamos pra cima deles, vamos tentar fazer mais um gol aqui. E basicamente não mudou nada a jogabilidade aqui. Ó, lá vem o Broman ali pela ponta esquerda do campo, ele vem trazendo. Lá vem o Broman. Pode até cruzar se quiser. Cruzou. A defesa ali conseguiu interceptar o passe, mas eles não desistem. Lá vem o Brenenton. Pode até chutar. Tiro de meta. Tiro de meta porque ele chutou muito mal. Esse Brenenton não tá bem na partida de hoje, hein? Eu acho que eu posso até trabalhar na Globo, na Fox Sports. Eu sou muito bom narrador, cara. Então, é isso aí. Vamos lá. Ó, ó. Já conseguiu ali de novo a posse de bola, tá ligado? Lá vem eles de novo. Eles não dão trégua pro Braga, não. Lá vem o Brenenton de novo. Dessa vez ele não vai errar. Olha o gol! Gol! Brenenton! Conseguiu mais um gol aí pro time 3x0 e esse jogo tá definido. Esse aí virou passeio. Agora virou passeio. Virou passeio. 7x1, tá ligado? Então é isso aí. Mais um gol. Finalmente o Brenenton conseguiu fazer alguma coisa útil, né, mano? Então é isso aí. Basicamente aqui na jogabilidade não mudou nada, beleza? E aproveita que você tá assistindo o vídeo até aqui. E já se inscreve. Você tá assistindo o vídeo até aqui, cara? Já aproveita e se inscreve porque aqui, se você tá assistindo esse vídeo, você vai gostar muito do canal. Porque aqui você não fica sem conteúdo. Vários vídeos pra você, beleza? De vários jogos, várias novidades, vários quadros, várias séries. Mano, é tanta coisa que eu não consigo nem lembrar agora, beleza? Então é isso aí. Já aproveita e se inscreve pra dar uma força. E também porque se você se inscrever, você nunca vai ficar sem conteúdo, beleza? Então é isso aí. Então como vocês podem perceber aí, a gente já conseguiu terminar a partida 3x0 pra gente, beleza? Conseguimos aqui 23 conto nessa partida aqui. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. Ó, o nosso próximo jogo é contra o West Ham. E é mais difícil. Então, se você quiser aí uma série, eu já disse pra vocês. É só aí deixar nos comentários, beleza? Nossa próxima partida é contra o West Ham. Mas o que eu quero mostrar pra vocês agora é esse modo eventos, beleza? Esse modo eventos aqui, como vocês podem perceber, a próxima partida é contra o Milan. Que é, assim, muito forte aqui no jogo, beleza? Então, se você ficar em primeiro lugar dessa tabelinha que tá aparecendo aqui do lado, você... Pera aí. Se você ficar em primeiro lugar dessa tabelinha que tá aparecendo aqui do lado, você ganha 300 conto. Igual eu falei pra vocês no início do vídeo. E se você ficar em segundo, você ganha 200, terceiro, 100. Então isso aqui é muito da hora porque é difícil ganhar dinheiro nesse jogo. Por mais que a gente consiga ganhar um monte de partidas, é difícil ganhar dinheiro. Então isso aqui é muito da hora, beleza? E esses jogos aqui do modo evento estão muito mais difíceis. Então é basicamente isso. Sinceramente, eu tenho uma coisa a falar. Se eles queriam competir com o FIFA e com o PES, eles vão sair atrás. Porque a única coisa que eles adicionaram mesmo foi os eventos e melhoraram a jogabilidade um pouquinho, beleza? Mas só isso que eles colocaram no jogo. Então basicamente, é, Dream League, você provavelmente é, cara. Eu odeio ser portador de más notícias, né, mano? Mas, Dream League, você não vai fazer sucesso não, mano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe pra vocês aqui o que mudou no jogo. Basicamente, nada, né, mano? Então é isso aí. Aproveita e deixa o seu like aí, porque eu trouxe essa coisa só pra vocês. E vai se preparando, porque tá vindo uma coisa muito surpreendente aqui no canal. Se eu fosse você, cara, eu já ativava o sininho. Porque tá vindo um projeto enorme, muito da hora aí no canal. E é isso aí. É nóis. Valeu, falou e fui. E uma última coisa. Não se esqueça. Cara, Deus te ama, beleza? Então é nóis. Fui! Fui!